A promoção do Caíto não para. Eu estou com o Gilson aqui, que é a linha de planejado, está com uma ótima oferta, um prazo de pagamento muito legal. Não é verdade, Gilson? É isso aí, Caíto. Nós estamos com uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Você que quer imobiliar sua casa toda e pagar uma prestação pequenininha por mês, vem aqui conversar com a gente, que a gente faz todo o processo com o ConstruCard, ImóveisCard da Caixa Econômica, Caíto. É o Eloy Silva, Centro de Tijucas. Telefone para contato 3263-6008. Gente, vem, vem que eu, o Gilson, garantimos o melhor negócio. Prefeito Rodrigo Costa, popular bolinha de Itapema. Prefeito, festa bonita hoje aqui em Itapema. A primeira vez que Itapema recebe esse evento, que já é um marco no litoral de Santa Catarina no verão. Qual é o sentimento do prefeito vendo essa festa bonita que se faz aqui hoje? O sentimento é de prazer. O nome do Itapema está acima de tudo, né, Léo? Na verdade, a maioria dos jogadores tem a segunda casa aqui no município de Itapema, mas, tipo assim, o jogo do Amigos do Tardelli e Amigos do Rafinha é a quinta edição e a primeira em Itapema, né? Por que a primeira em Itapema? Porque nós, como o par do município, fomos buscar essa atrativa mais para a cidade. Já que eles têm a segunda moradia aqui, por que não também tem a segunda opção de lazer aqui na cidade de Itapema? Então, construímos esse grande projeto aí, junto com o Cacabostes, junto com o Diego Tardelli e com o Rafinha, desse evento aí, que traz os amigos, traz as pessoas que vêm visitar Itapema, e tem casa fixa aqui também, como o Alexandre Pires, né, que está participando do jogo. Então, uma grande importância para a nossa cidade registrar esse evento nesse momento. Aliás, Itapema tem se tornado um celeiro de pessoas famosas, principalmente no verão. O que é que isso pode trazer de benefício para a cidade? Turismo, né? E com isso vem gestão de emprego e renda, né? Então, a população de Itapema tem muito a ganhar com essa questão, quando o nome de Itapema está aí às quatro cantas do Brasil. Então, como eu falei, é um prazer receber esse evento aqui. Isso tem, como também vamos ter assim, a passagem de várias celebridades, né, Léo, para o município de Itapema, e vêm visitar as nossas belezas naturais, o acolhimento que as pessoas têm com essas pessoas aqui. Então, isso tem só a ganhar o município de Itapema, que o turismo eleva o nome de Itapema, e com isso a gente tem a geração de emprego e renda para a população que permanece aqui. Prefeito, que esse seja o primeiro de muitos, então, e que venham outros eventos dessa magnitude, e que Itapema continue sempre no cenário nacional. Ah, sem dúvida, né? Nós conversamos ali, estava conversando com o Rafinha e com o Diego, esse será o primeiro de Itapema, e com certeza teremos ano que vem o segundo, para toda a população e os turistas que vêm no estado desfrutarem dessa grande beleza que é Itapema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho